Olá, oi, centelhas! Olá, centelhas! Bom dia! Aí, deve ser umas nove da manhã aqui, são quatro horas a menos, então são cinco da manhã. Então, sejam bem-vindos ao Bom Dia, Centelha! A ideia da gente começar o dia positivamente com uma reflexão do dia e uma pequena meditação, tá? Que eu escolhi a meditação da porta aberta, que vocês gostam muito e que eu amo também. Que é excelente pra começar o dia, tá? E vamos fazer uma reflexão, que é uma reflexão pra gente fazer toda manhã quando a gente acorda. Toda manhã tem uma reflexão nova pra fazer e um exercício pra levar pro dia. Que essa é a proposta do meu novo livro, Minutos de Inspiração. Como você começa o seu dia? Como você começa o seu dia, determina como vai ser o resto dele, exatamente. Só a atitude que a gente tem ao tirar o nosso corpo da cama já determina muita coisa. Acorda como? Ai, só mais cinco minutinhos. Ai, mas que chato. Ai, mas eu queria tanto dormir. Ai, mas não gosto do meu trabalho. É assim que já acorda de manhã? Então, tenha muito cuidado. Sabe que a atitude que a gente tem ao sair da cama determina o resto do nosso dia. Ai, a gente não sabe por que ao longo do dia a gente se sente cansado, a gente se sente frustrado, sem energia. Porque a atitude ao levantar da cama não é tão positiva. Outra coisa, se você tem uma rotina de acordar e fazer algo. Porque a nossa mente, ela gosta de padrões. A nossa mente gosta de rotinas. Ela vai criar a própria rotina dela, se a gente não der uma rotina matinal pra nossa mente funcionar. Então, outra coisa que a mente gosta. A mente gosta de novidade. Algo novo. O que eu vou fazer hoje? Qual será o próximo capítulo? Qual será a próxima página do livro? Qual será o próximo exercício? Tendo essa sequência, a gente já consegue acordar melhor. Então, quando você se acostuma a meditar pela manhã ou falar um mantra todo dia, quando você acorda pela manhã pra ter uma atitude positiva na hora que você levanta da cama. Eu sei que tem muita gente que acorda e tá indo por um trabalho que não é o dos seus sonhos, que você gosta, mas ainda assim, gente, tem como você ter uma atitude positiva sobre o ato de levantar de manhã, de acordar de manhã, tá? Então, a reflexão de hoje, do Bom Dia Sem Telha, é a primeira reflexão e o primeiro exercício do meu novo livro, o Minutos de Inspiração. Estar presente é um presente, essa é a reflexão de hoje, você já reparou que a maior parte do seu tempo você passa dentro da mente. A maioria das pessoas, são raras as pessoas que têm um estado de presença muito forte, que conseguem estar presente no momento presente. A mente, ela nos leva ou pro passado, ou pro futuro, ou a mente está ensaiando algo que pode ser que aconteça amanhã, ou a mente pode estar relembrando algo que aconteceu e pensando, Será? Será? Será que fulano de tal, ele não queria falar isso? Será que aí, algo que marcou negativamente, você, a mente fica relembrando, remoendo aquilo, ruminando? Então, a nossa reflexão de hoje é, estar presente é um presente. Então, quando eu me percebo presente, isso é um presente, isso é maravilhoso, isso é estar no agora. E o exercício do nosso dia é exatamente esse, estou presente, estou no presente, você vai perceber, principalmente ao longo do seu dia de hoje, Quando você perceber alguma dor, algum desconforto, você vai se perguntar, O que eu estava pensando mesmo? Onde eu estava? Onde é que eu estava? Então, o desconforto, a dor, o sofrimento, ele é bom. Por que que ele é bom? Porque ele te avisa que você não está presente. Ops, você saiu do agora, você deve estar em algum lugar, perdido nos seus pensamentos, ou no futuro, ou no passado, ensaiando ou relembrando. E aí, nossa, eu estou sentindo um desconforto. Hum, era algum pensamento. O que eu estava pensando mesmo? Então, dessa forma, você vai conseguir se tornar mais presente no presente ao longo do seu dia. Mas tem que estabelecer isso como uma meta do dia de hoje. Então, um dos segredos, gente, da reprogramação mental, é você ir por fases. É você ir de pouquinho em pouquinho, de conta-gota. E fazer bem feito aquele pouco que você se comprometeu a fazer. Muita gente quer já derramar uma biblioteca inteira dentro da mente. Fazer uma overdose de conteúdo. E a prática, onde fica? Mistura exercícios. Quando, na verdade, não precisa ser demorado, não precisa ser difícil. Se todo dia fizer um pouquinho e se comprometer com algo, como no dia de hoje. O meu convite pra você é a lição, a reflexão. Estou presente? É uma pergunta. Estar presente é um presente. Então, você vai se perceber ao longo do seu dia. Bateu algum sofrimento? Algum desconforto? Acorda? Acorda? Volta pro agora? Agora, com certeza você vai perceber que 99% das vezes o sofrimento é mental. Não é por algo que está acontecendo no mundo material, no mundo, no seu dia a dia. Perceber o sofrimento, perceber o desconforto é um convite para voltar pro agora. Para estar presente. E aí você, hum, aonde eu estava mesmo? Aí você vai perceber que você estava perdido nos seus pensamentos. E você vai voltar para o agora. Estou presente. Estou presente. Eu estava perdido nos meus pensamentos. Eu já estava indo longe nos meus pensamentos. Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu voltar pro agora. Deixa eu ficar presente. Então, esse é o exercício de hoje. Pra que você perceba ao longo do seu dia. Porque não adianta só fazer na live. A gente vai fazer na live. Pra que você possa saber como faz. E ao longo do seu dia, assumir a sua responsabilidade interior. De se perceber com algum sofrimento. E finalmente, você dizer assim, uau, estou sofrendo. Vou fazer o exercício que a mãe falou. Determina. Dá uma missão pra tua mente. De que essa é a missão que você tem hoje. De estar presente. E você vai fazer também um exercício que eu chamo de contemplação. Ele ajuda muito a gente a não se perder no nosso mundo mental. E ficar mais presente. Que é a contemplação. Então, você vai tomar o seu café da manhã. E você vai contemplar. Vai sentir o cheiro do café. Do seu alimento. Vai sentir o gosto do seu alimento. Vai se alimentar com presença. No almoço, a mesma coisa. Na janta, a mesma coisa. Você vai estar presente. Observando o ambiente. Estou presente. Você vai falar. E você vai olhar o ambiente à sua volta. O que tem no ambiente à minha volta? E essa frase é a frase mágica. Estou presente. E olhar ao seu redor e contemplar. Isso vai ajudar com que você treine a sua mente. Para estar presente. E não estar no passado ou no futuro. O gatilho que eu uso para mim. Funciona muito. E eu sugiro para vocês. É sofrimento. Desconforto. Surgiu algum. Já percebe que com certeza. Você estava na sua mente. Ou no passado ou no futuro. Ou preocupado ou depressivo. Por conta de algo triste. Por conta de algo que já passou. Ou preocupado e ansioso. Por conta de algo que nem aconteceu. E talvez nem venha a acontecer. Então. Esse é o exercício de hoje. E vamos para a nossa meditação. Ok? Que é a meditação da porta aberta. A meditação da porta aberta. É quando a gente abre a nossa porta. Para que há o fluxo da abundância divina. Que vem da fonte criadora. Que é um fluxo inesgotável. E que é abundante para todos. A gente abre a nossa porta. Qual é a nossa porta? Eu sou. É a porta. Eu sou. É a porta. Que só você pode abrir. Ou fechar. Quando você fala negativamente sobre você. Eu sou. E completa com uma frase negativa. Você fecha a porta para o fluxo divino. Mas quando você abre a porta. É quando você decide abrir. Se tornar um com o fluxo divino. E dizer que você é tudo o que Deus é. Eu sou porque Deus é. Deus é. Eu sou. Eu sou o eu sou. E eu sou tudo o que Deus é. Eu sou amor. Eu sou paz. Prosperidade. E abundância divina. Eu sou o eu sou. Eu sou Deus em ação. Então. As mãos de Deus. São as nossas mãos. A boca de Deus. Que seja a nossa boca. Porque nós somos instrumentos. Dessa energia divina. Para se manifestar na terra. Por isso eu sou Deus em ação. Estou sendo um bom representante. De Deus. Então a meditação da porta aberta. É para isso. É uma meditação que nos conecta muito. Com o fluxo da abundância divina. Em todas as áreas da nossa vida. Ok. Então vamos começar. Respira. 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 Respira profundamente. Soltando o ar como se fosse um alívio. Mais uma vez. Relaxa todo o seu corpo. Imagine um rio dourado passando no alto da sua cabeça. Esse rio dourado. Ele flui da fonte criadora. Você vê ele dourado como se ele fosse ouro líquido. Ele é tão brilhoso. Nesse rio dourado você vê algumas palavras flutuando na correnteza desse rio. Amor, paz, alegria, felicidade, abundância, prosperidade, saúde, paz. Você imagina no alto da sua cabeça uma bola de luz branca. Essa bola de luz branca escrito eu sou. Representando a porta que te conecta ao fluxo divino. Ao fluxo da fonte criadora. E quando nós declararmos o decreto mais poderoso que existe. Que é eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Nós vamos declarar três vezes com o intuito de nos abrirmos a receber desse fluxo divino. Que é generoso. Que não faz excepção de pessoas. Que é abundante. E é inesgotável. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Então nesse momento imagine esse fluxo dourado. Encontrando um caminho para passar através de você. Passando pelo seu eu sou. Entrando pelo alto da cabeça. Inundando todo o seu corpo. Inundando todo o seu corpo. Do alto da cabeça. Até a planta dos pés. Esse fluxo ele passa através de você. Um fluxo dourado que inunda todo o seu corpo. Saindo pelas palmas das suas mãos. Pelas plantas dos seus pés. Inundando todo o seu corpo. Produzindo uma radiação dourada. Que sai de você. Que sai do seu corpo. E você agora é tudo o que Deus é. Eu sou o amor. Eu sou a paz. Eu sou a abundância divina. Eu sou a prosperidade. Eu sou a fartura. Eu sou a saúde plena. Eu sou a felicidade. Eu sou o eu sou. Eu sou o Deus em ação. Imagine. Essa energia dourada fluindo. Através de você. E a porta do seu eu sou. Aberta. Para ser tudo o que Deus é. Uma radiação dourada. Emana do seu corpo. E você se mantém. Conectado. Durante todo o seu dia. Com essa magna presença. Essa eu sou. E conectado ao fluxo divino. Ao fluxo da abundância. Eu sou o amor. Eu sou a paz. Eu sou a felicidade. Eu sou a beleza. Eu sou a prosperidade. Eu sou a saúde plena. Eu sou o eu sou. Eu sou Deus em ação. Assim é. Assim é. Assim é. Está feito. Está feito. Gratidão. 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 Você permanece conectado a esse fluxo divino. E essa radiação dourada que sai do seu corpo. Acompanhe a você durante todo o seu dia. Lembre-se sempre que. Quando você usa. O eu sou positivamente. Você está conectado. Alinhado. A essa fonte. Quando você usa negativamente. Ups. Fechou. Não está mais passando. Esse fluxo. Dourado. Não está mais passando. Porque você diz. Ah. Eu sou pobre. Ah. Eu sou feia. Ah. Eu sou doente. Ou eu estou doente. Fechou. Porque Deus não é isso. Então. Não vai passar. Agora. Quando você usa o eu sou positivamente. Ó. Abre a porta. O fluxo desce. E uma radiação dourada. Algumas pessoas relatam. Que veem outras cores. Ótimo. Esse fluxo que flui da fonte criador. É inteligente. Ele vai trabalhar com a cor que você precisar. Olha que coisa linda. Que bacana. Explodiu os fogos aqui. Ele vai trabalhar com a cor que você precisar. Se é a cor azul. Se é a cor dourada. Se é a cor lilás. Seja qual for a cor. O mais importante. É que você é a porta aberta. Que nenhum homem pode fechar. Só você pode abrir e fechar. É de dentro para fora. O fluxo está batendo. Ele quer passar. O fluxo é generoso. Mas quando a gente usa negativamente. A nossa autoimagem. A gente se desconecta. Da fonte de todas as bênçãos. Mas quando a gente entende que nós somos Deus em ação. Então não é que eu sou amorosa. Eu sou o amor. Porque eu sou um com a fonte criadora. Essa meditação nos ajuda muito, muito, muito a nos conectar com tudo de bom que a fonte criadora é. Então seja prosperidade, saúde, seja o que for que você esteja precisando. Ao longo do seu dia, percebeu algum sofrimento. Opa, estou presente. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Você decreta três vezes. E abre o seu fluxo novamente. E segue o seu dia. Porque é simples assim que você abre a porta. Essa é uma meditação que eu gosto muito para fazer de manhã. É uma técnica para fazer de manhã. E esse exercício, estou presente. Ele faz parte do primeiro exercício do meu novo livro. Que é o Minutos de Inspiração. Porque quando eu comecei, gente. Alguns anos atrás. Me ajudou muito. Um curso do Bob Proctor que eu fiz. Que chamava Seis Minutos para o Sucesso. Toda manhã, o Bob aparecia com um vídeo curto de seis minutos. Onde ele nos motivava com uma reflexão para levar para o nosso dia. Então eu já acordava animada. Qual será o próximo exercício? A próxima reflexão que o Bob vai me dar? Eu não acordava sozinha. Eu já acordava com o Bob Proctor. Isso ajudava muito. Estabelecer também uma rotina para você. E um momento só seu. Para você incluir meditação. Para você incluir algo que caiba na sua rotina matinal. Por que de manhã, gente? Porque de manhã é o momento onde o teu subconsciente está mais aberto e receptivo. É a hora de reprogramar. A forma como você acorda determina a qualidade do seu dia. E essa é a proposta do Minutos de Inspiração. Que é o meu novo livro. E é esse programa. São 90 vídeos curtinhos. Que vão de três a seis minutos. Para que por três meses você tenha o meu acompanhamento na primeira hora do seu dia. Acordou? Assiste um vídeo do Minutos. E quando o livro chegar. E os alunos do Minutos vão ser os primeiros a receberem. Você vai ter mais uma página. Duas páginas do livro para ler. Que é uma página da reflexão. E na verdade é uma página. Na frente da página é reflexão. Atrás é o exercício para você fazer. E levar ao longo do seu dia. Então se você for capaz de assistir um videozinho curto. De três minutos da mãe. Te motivando. Acordando com você. E ler uma página do livro. Em 90 dias. Você fazendo isso. Em doses pequenininhas. Toda manhã quando você acorda. Você vai ter uma rotina pronta. Então o Minutos de Inspiração. É uma rotina pronta para você. Você só tem que seguir ela. Ah, mas eu já tenho minha rotina matinal. Mai, se você já tem, ótimo. Mas incluir o Minutos com certeza vai ajudar muito. Já ter o Bom Dia ali da Mai. E mais uma página do livro. Que vai te ajudar a estabelecer o hábito da leitura. No final você vai olhar e dizer assim. Nossa, eu li um livro inteiro que nem senti. Esse é o objetivo. Tanto do livro quanto do programa Minutos de Inspiração. É que seja uma reprogramação mental suave, positiva, delicada e divertida. É trazer alegria. Trazer positividade para a sua reprogramação mental logo cedo no seu dia. Até aquelas pessoas que dizem que são muito apressadas. Ah, mas eu já acordo com pressa. Até para você com certeza botar ali. Você não escova os seus dentes? Você não toma um cafezinho de manhã? Pois é, então coloca o vídeo para três minutinhos de vídeo. Para você assistir enquanto você está escovando o seu dente lá. Tomando o seu cafezinho. Vai de carro dirigindo. Põe o vídeo. Então tem sim um tempinho que você merece se dedicar. A sua reprogramação mental. Ok? E a pré-estreia, o pré-lançamento do meu livro. Está para os alunos do curso Minutos de Inspiração. Em homenagem a terem inspirado esse novo livro. Que é um livro de prática. Não é um livro de conteúdo. O meu livro Centelha Divina. Ele é misto. Ele é metade conteúdo. Metade prática. O Manual do Alquimista. É um manual. Então é um livro de conteúdo. E o Minutos de Inspiração é um livro 100% de prática. Todo dia uma prática. São 90 práticas para te acompanhar ao longo de três meses. Para reprogramar a sua mente. E você começar positivamente. Tá? Mas me conta aqui nos comentários. Se você já tem a sua rotina matinal. Gostaria de saber. O que você faz quando você acorda? Você recita um mantra. É muito bom. Eu nasci para ser feliz. Já acorda falando isso. Seja qual for o mantra. O filme da minha vida é maravilhoso. Eu escolho que o meu dia seja perfeito. Eu escolho que o meu dia seja alegre. Então aquela intenção que você coloca quando você acorda. E a intenção de hoje. Que é o meu convite para você. Eu escolho estar presente. Eu escolho estar presente. E nessa escolha. Você vai pegar várias vezes a sua mente no flagra. No passado ou no futuro. Você não estando presente. E é assim que você vai reprogramando a sua mente. É assim que você vai dominando a sua mente. É ficando presente. Quanto mais presença. Mais domínio sobre a sua mente você vai ter. E mais você vai ter a capacidade de viver. Realmente as bênçãos. Que já existem na sua vida. E por causa da mente. Talvez você não consegue perceber. Ok? Então vejo vocês. No nosso próximo Bom Dia Sem Telhas. Para a gente fazer meditação na porta aberta juntos. E todo dia eu vou trazer uma reflexão. E uma sugestão de exercício para você fazer. O de hoje é. Estou presente? Se perceber se você está presente. Tá? Um beijo da minha sem telha para a sua. E nunca esqueça que você nasceu para ser feliz. Até mais, gente.